Localizado na região sudeste do Brasil, o estado de São Paulo conta com 645 municípios e tem população estimada superior a 45 milhões de habitantes. Além de ser o estado mais populoso, é também o mais rico do Brasil, respondendo por cerca de 30% do PIB nacional. Sua dinâmica regional constitui uma rede de cidades que compreende, nos extratos superiores de sua hierarquia. Um conjunto de metrópoles, aglomerados e centros urbanos que fazem do estado o número um em desenvolvimento econômico, em infraestrutura, em mercado consumidor, em localização estratégica, em turismo de eventos, o que atrai muitas pessoas que desejam morar ou investir na região. Sua capital, São Paulo, dispensa apresentação, é o principal centro financeiro do país e a maior metrópole do Brasil, com mais de 12 milhões de habitantes. Mas o interior paulista é tudo de bom. Com grande desenvolvimento socioeconômico, rica cultura, belas paisagens, diversificada gastronomia, o interior de São Paulo conta com cidades fantásticas para se viver, que oferecem aos moradores e visitantes, acima de tudo, qualidade de vida. Confira agora nossa lista com 10 excelentes cidades para se viver bem, no estado de São Paulo. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Abrindo nossa lista, apresentamos a cidade de Piracicaba. Conhecida como Vale do Agronegócio, Piracicaba é a principal cidade de sua região, tanto pelo notório desenvolvimento econômico, quanto por ser um importante centro cultural. Com população estimada em 410 mil habitantes, a cidade está muito bem localizada, situada a cerca de 160 quilômetros da capital paulista. Também se encontra na rota das mais importantes rodovias, aeroportos e a cerca de 240 quilômetros do Porto de Santos. Piracicaba foi uma das primeiras cidades a se industrializar no país e conta hoje com quatro distritos industriais. Um parque automotivo, que reúne um conglomerado de empresas automobilísticas, e um moderno parque tecnológico. Várias instituições de ensino e pesquisa no campo de ciência e tecnologia de alta complexidade, algumas reconhecidas internacionalmente, têm sede ou representantes em Piracicaba. O município desenvolveu um ambiente perfeito para startups, permitindo a integração tecnológica, acadêmica e empresarial, que fez da cidade um polo de tecnologia referência nacional. Com isso, Piracicaba concentra hoje grande parte das startups de agronegócio do país, que foram atraídas para a região. Além do mais, a cidade abriga universidades públicas, privadas e centros de pesquisa que a colocam em posição de destaque, tornando-a um importante polo de educação. Com muitos parques e áreas verdes, Piracicaba é uma das poucas cidades que tem seu rio cantado em verso e prosa. Canção eternizada por diversos cantores da música sertaneja, como Tião Carreiro e Pardim, e Chitãozinho e Chororó. O rio, além de encantar, é o principal símbolo e atração turística da cidade. Localizado à margem direita do rio Piracicaba, o Engenho Central, que foi fundado em 1881, é outro importante ponto turístico do município. Anualmente acontece ali a Festa das Nações, uma viagem incrível por um mundo de culturas, sabores e muita solidariedade. Com a renda do evento revertidas em instituições da cidade, o elevador turístico Alto do Mirante é um dos pontos mais visitados por moradores e turistas, pois proporciona uma vista incrível da cidade. O Engenho Central, a Casa do Povoador, a Rua do Porto, o Parque da Rua do Porto, o Mercadão Municipal, o Teatro Erotides de Campos, a Passarela Pêncil, a Passarela Estalhada, o Exalque, alguns pontos e patrimônios que revelam em seus detalhes a história da cidade. Piracicaba é referência em gestão, em educação, em saneamento básico, no Estado e no país. Por tudo isso e muito mais, Piracicaba é uma das melhores cidades do interior de São Paulo, para visitar, investir ou para morar. A próxima cidade é São José do Rio Preto. Considerada uma das cidades mais promissoras do Brasil, São José do Rio Preto, que conta com população estimada em 469 mil habitantes, é destaque por sua educação, qualidade de vida, oferta de emprego e renda. Localizado a cerca de 440 quilômetros da capital paulista, Rio Preto, que é o maior e mais importante município da região noroeste do Estado, une as vantagens de uma cidade do interior, com as facilidades e oportunidades de um polo regional, em crescente desenvolvimento. Oferece opções de lazer bem estruturadas, além de ruas e bairros arborizados. Diversas características fazem de São José do Rio Preto uma referência. Rio Preto é um dos principais centros de logística de transporte do país, e também polo tecnológico, joalheiro, imobiliário, de comércio e serviços, além de ter vocação para o agronegócio. Outro ponto forte da cidade é a qualidade do setor de saúde, que atrai pacientes de todo o país. São José do Rio Preto é destaque também no ensino. Além do ensino básico de qualidade, diversas faculdades e universidades fazem de Rio Preto um polo de educação que é destaque no Estado. Sua posição geográfica garante acesso a outras cidades, estados e até países. Isso porque, além das principais rodovias, a cidade ainda conta com um aeroporto muito bem localizado, que opera voos nacionais e internacionais. Tanta facilidade propicia o constante crescimento financeiro e oportunidades de emprego, já que a grande circulação de pessoas na cidade alavanca o comércio e a indústria local. O município conta ainda com uma importante tradição cultural, que vai desde seu artesanato até o teatro, a música e o esporte. Conhecida como a capital dos grandes lagos, São José do Rio Preto possui o maior reservatório de água subterrânea do país, fazendo do turismo ecológico mais uma das suas riquezas. O cartão postal é o Parque da Represa. Além disso, a cidade tem diversos pontos atrativos, como o zoológico de mata nativa e diversos museus. Também são pontos turísticos a Cidade da Criança e o Calçadão do Centro, ideal para compras e atrações culturais. Alguns eventos em destaque são o FIT, Festival Internacional de Teatro, um dos mais importantes espaços de difusão e reflexão das artes cênicas no país. E a Expo Rio Preto, maior exposição pecuária do estado de São Paulo. Essas são algumas características de São José do Rio Preto, que é uma das melhores cidades do interior de São Paulo para se viver. Seguindo a nossa lista, temos Santos. A cidade de Santos está localizada no litoral do estado de São Paulo, mas não poderia ficar de fora da nossa lista das melhores cidades para se viver em São Paulo. É fácil entender porquê. Cidade dos bondes, das igrejas, do porto e seus navios. O mar faz de Santos, ao mesmo tempo, uma cidade própria para os negócios e para o lazer. O complexo portuário que impulsiona a região é o motor de uma economia que não para nunca. Hoje, grandes empresas de logística, exportação e navegação estão instaladas na cidade. O comércio e a prestação de serviços completam o ecossistema empresarial local, que está em constante movimento. Na prática, a cidade funciona como uma espécie de capital da região metropolitana da Baixada Santista, que engloba nove municípios, que juntos têm quase 2 milhões de habitantes, população que chega a dobrar durante as férias de verão, devido ao potencial turístico do local. Santos é uma cidade surpreendente. Um lugar cercado de praias e de florestas, repleto de história, cultura e tradição. Um lugar onde o moderno e o antigo estão sempre em harmonia. Santos tem passeios, muitos passeios. Para quem gosta da natureza, para quem ama as coisas do mar, para quem quer descobrir lugares diferentes e experimentar a gastronomia local. A cidade, que conta com população estimada em 434 mil habitantes, vai além de suas praias e espetaculares jardins. A cidade é aventura, é esporte. É a terra do Santos Futebol Clube, onde se formaram grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial. São muitos os museus e suas curiosidades. São gigantescas as áreas de mata atlântica e natureza intocada. São de tirar o fôlego, as construções históricas. São mais de 7 quilômetros de praia, com quiosques por todo o trecho. E a ponta da praia tem escuna, deck do pescador e fonte interativa para criançada. O aquário também é diversão garantida. Santos não é só praia. Tem o orquidário, o jardim botânico. Tem a vila mais famosa do mundo. Um centro histórico maravilhoso. O Museu do Café, Museu Pelé, Igreja do Valongo, Passeio de Bondi, restaurantes com o melhor da culinária local e internacional. Ao lado do novo centro de convenções, tem o mercado de peixes e o restaurante do vencedor do Mestre do Sabor. Tem também o bonde funicular, que leva os passageiros até a vista panorâmica mais linda da cidade e a igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat. Se Santos fosse uma cor, seria azul. Se fosse um cheiro, seria de café. Se fosse uma estação, seria o verão. Se fosse uma festa, seria o carnaval. Se fosse uma comida, seria o pão de cará. Se fosse uma paixão, seria a mureta. Por tudo isso e muito mais, Santos está entre as melhores cidades do estado de São Paulo para se viver. Na sequência, temos a cidade de Americana. Fundada há quase 150 anos, Americana é um exemplo de prosperidade e desenvolvimento econômico e tecnológico. Pioneira em pavimentação asfáltica no Brasil. A cidade evoluiu rapidamente e se tornou referência em vários setores de serviços públicos e privados. Localizada na região metropolitana de Campinas, Americana faz parte do chamado Complexo Metropolitano Expandido, que ultrapassa os 29 milhões de habitantes e que compõe aproximadamente 75% da população do estado. Americana, que tem população estimada em 244 mil moradores, é destaque nacional pelos altos índices de qualidade de vida. Tanto que em 2022, Americana foi considerada a melhor cidade do estado de São Paulo e a sétima do Brasil, no ranking das melhores cidades divulgado pela revista Isto É. Longevidade, educação e renda são pontos fortes na avaliação, pois revelam que Americana cuida da criança ao idoso. O índice de mortalidade infantil é um dos mais baixos do país. Além disso, quase 17% dos americanenses têm mais de 60 anos, índice superior à média do estado. Situada a 120 quilômetros da capital paulista e a 35 quilômetros de Campinas, a cidade é cercada por duas das principais rodovias do estado de São Paulo, Anhanguera e Luís Queiroz, além de estar muito próxima à rodovia dos Bandeirantes. A posição estratégica torna o município referência como centro de negócios, sendo a mais importante entre as cidades circunvizinhas. A vocação têxtil de Americana a torna também referência no turismo de negócios. O Americana Center e o Shopping Via Direta atendem lojistas e revendedores de todo o país, sendo referência no atacado da moda e confecção. E um mix de tudo isso está na Avenida Brasil, famosa pelas suas grandiosas palmeiras imperiais. A principal via de Americana, além de possuir o metro quadrado mais valioso da cidade, reúne opções de negócios, lazer e variada gastronomia. O potencial turístico de Americana é um misto de história, negócios e natureza. Essa variedade permite ao município atrair as atenções dos mais diversos públicos, seja para seus moradores, quanto para visitantes de outras localidades. Detentora de dezenas de parques e praças públicas, além de áreas de preservação permanente dentro da zona urbana do município, a cidade possui mais de 200 espécies de árvores em seu território. Esse cuidado com as áreas de lazer e com a natureza, proporciona saúde e bem-estar a todos aqueles que nascem ou escolhem Americana para morar. Essas são algumas características de Americana, que é uma das melhores cidades do interior de São Paulo, para se viver bem. Seguindo nossa viagem pelo interior de São Paulo, chegamos à Limeira. Composição geográfica estratégica, localizada a 154 quilômetros da capital paulista e a apenas 55 quilômetros de Campinas, Limeira, a capital da joia, conta com população estimada em 310 mil habitantes. O município, que está em constante expansão, tem excelentes índices de empregabilidade, segurança e qualidade de vida, além de várias opções de lazer. A cidade é referência pelo porte dos empreendimentos e por sua importância econômica, não só para a região, mas para o país, abrigando grandes indústrias que atendem diversas áreas, como metalurgia, metal mecânica, autopeças, vestuário, alimentos, cerâmica, papel, celulose, implementos e máquinas, além de ser famosa pela alta produção de joias folhadas. Limeira é muito atrativa também no setor agrícola, com produção de laranja, hortifruti e grangeiros, mudas ornamentais, cítricas e frutíferas. Oferecendo várias opções de ensino de qualidade, que vão desde o maternal até o ensino médio, Tanto em escolas particulares, como em escolas públicas, o município também é destaque em educação, principalmente no ensino superior, abrigando diversas universidades renomadas. Considerada a capital do voluntariado, Limeira está entre as que mais incentivam e participam ativamente dos investimentos no terceiro setor, com marcante integração com a comunidade. Diversas feiras e exposições fazem parte do calendário do município, para incentivar e expor a produção local. Além de estar servida por algumas das principais rodovias do país, Limeira está perto das mais importantes cidades do interior do estado de São Paulo. Além da malha ferroviária, está próxima dos principais aeroportos, principalmente o de Viracopos, um dos maiores cargueiros do país. O interesse de grandes grupos empresariais pela cidade de Limeira são evidentes. Empresas líderes no setor alimentício atuam no município e realizam constantes investimentos na modernização de suas plantas industriais. Há também grandes indústrias do setor automotivo, papel, embalagens e automação industrial. Limeira do Horto, da Gruta, das Fazendas, dos muitos segmentos industriais, do comércio do centro, dos bairros, dos shoppings, a Limeira dos mananciais límpidos, das praças, dos festivais, das corridas de rua, do parque cidade, onde todos os limeirenses se encontram. Vale destacar também que Limeira tem uma excelente infraestrutura urbana e é referência em saneamento, comunicação e conta com uma rede de saúde completa. A cidade oferece muito em cultura e lazer. São muitas opções em hotéis, clubes de serviços, variedade de restaurantes, bares e locais para visitação. Limeira possui o título de Município de Interesse Turístico e o de Capital Brasileira da Joia Folhada, o que estimula tais atividades, em especial o turismo de negócios. Chão bendito de berços gloriosos. Povo receptivo, gente solidária, que tem orgulho de viver em uma cidade que proporciona seus moradores. Acima de tudo, qualidade de vida superior. Essas são algumas características de Limeira, uma das melhores cidades do interior de São Paulo, para se viver muito bem. Seguindo a nossa lista, temos Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a cidade mais importante da sua região, sendo uma das mais prósperas e atrativas do interior. A cidade conta com população estimada em pouco mais de 720 mil habitantes. Sua localização, no nordeste do estado, é privilegiada. Está a 315 quilômetros da capital paulista e conta com acesso a diversas rodovias estaduais e também a aeroporto. O município tem um setor agropecuário que se destaca no estado e contribui bastante para seu desenvolvimento. Tanto que a cidade é reconhecida como capital do agronegócio. Tamanho vigor no campo faz com que Ribeirão seja a sede da AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina e uma das principais do mundo. Referência em abastecimento de água e tratamento de esgoto, Ribeirão está entre 50 cidades com o melhor índice de desenvolvimento humano do país. Além disso, as atividades econômicas estão em constante expansão. Mais de 110 mil empresas estão instaladas no município, além de 23 mil estabelecimentos de varejo. Além da importância econômica, o município é relevante centro de saúde, educação, pesquisas, turismo de negócios e cultura do Brasil. Conhecida como Califórnia Brasileira por seu potencial, a cidade é considerada um polo tecnológico, dados os investimentos em biotecnologia, bioenergia e TI. O Superapark, um polo de desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo, que reúne universidades, institutos de pesquisa, startups e empresas de base tecnológica, é um exemplo que explica por que Ribeirão é sinônimo de modernidade, inovação e tecnologia. Com importantes instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, a cidade se destaca como um importante polo de educação. Ribeirão Preto conta com excelente infraestrutura e abriga grandes shoppings, além de redes de empresas e hospitais de referência no Brasil e na América Latina. Ribeirão também é famosa por ter um dos maiores polos cervejeiros do país. Localizada na região turística Caminhos da Mojiana, Ribeirão está na categoria A do turismo brasileiro. Quem visita Ribeirão tem a oportunidade de desfrutar de toda a diversidade cultural e gastronômica da cidade. Com importantes obras de infraestrutura e mobilidade urbana, a cidade vai se tornando mais inteligente e, consequentemente, entregando mais qualidade de vida aos seus moradores. A cidade também conta com muitos espaços destinados à população e oferecem acesso à cultura, lazer, áreas verdes e à prática de esportes. Por tudo isso e muito mais, Ribeirão Preto é uma das melhores cidades do interior de São Paulo para se viver. Na sequência, temos a cidade de Sorocaba. Localizada a cerca de 100 quilômetros de São Paulo e com população estimada em 695 mil habitantes, Sorocaba é sede de uma região metropolitana, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Fundada por bandeirantes, Sorocaba tem sua história intimamente ligada ao ciclo do tropeirismo. Seu desenvolvimento é alavancado em diferentes momentos, com a chegada da ferrovia, da indústria têxtil e da indústria metal-mecânica. A cidade cresceu e hoje Sorocaba é um importante polo industrial do estado de São Paulo e do Brasil, sendo que sua produção industrial chega a mais de 120 países. São mais de 22 mil empresas instaladas, sendo mais de 2 mil delas indústrias. Mas mesmo com desenvolvimento constante e acima da média, a cidade conseguiu preservar características de interior, o que reflete em qualidade de vida aos seus moradores. É a cidade dos parques. Sorocaba conta com mais de 20 parques. Um deles, o Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, ou só Quinzinho, é passeio obrigatório em Sorocaba. Ele é considerado um dos zoológicos mais completos da América Latina e classificado no Ibama na categoria A, a mais elevada. São mais de mil animais, de aproximadamente 250 espécies. São várias áreas de lazer para a população curtir com a família. Em destaque, o Parque Carlos Alberto de Souza, Parque da Biquinha, Parque Natural Chico Mendes, Parque das Águas, Parque Casato Maru, Água Vermelha, Jardim Botânico, entre outros. É a cidade das ciclovias. São mais de 125 quilômetros de ciclovias que margeiam o rio, lagos, que passam por parques e jardins, onde a beleza de Sorocaba surge em várias cores e formas. Os museus da cidade guardam um grande acervo de peças que ajudam o visitante a viajar no tempo. O Palácio dos Tropeiros, sede da Prefeitura, feito em concreto e vidro. A Biblioteca Municipal, em forma de um livro aberto. O Teatro Teotônio Vilela, a Estação Ferroviária, a Catedral Metropolitana, o Palacete Scarpa, o Chalé Francês. São construções imponentes que encantam os amantes da arquitetura. Com uma rede hoteleira bem estruturada e diversificada, a cidade tem muito a oferecer a turistas e visitantes. A Rede Gastronômica de Sorocaba tem um expressivo número de restaurantes, que agradam tanto pela qualidade como pela variedade. Sorocaba tem hospitais que são referência em todo o país e conta com instituições de ensino renomadas. Boa infraestrutura, fácil acesso, potência econômica, baseada principalmente no setor industrial, de comércio e de serviços. Muitas áreas verdes e contato direto com a natureza, sem abrir mão de centros comerciais, shoppings estruturados e serviços essenciais de qualidade. E o sorriso no rosto de uma população que tem orgulho de viver na cidade. Fazem de Sorocaba, uma das melhores cidades do interior de São Paulo, para se viver. A próxima cidade da lista é Jundiaí. Jundiaí está localizada a aproximadamente 60 quilômetros da capital paulista. Apesar da proximidade, a cidade é conhecida por oferecer tranquilidade aos seus moradores, sendo referência em mobilidade, respeito ao meio ambiente e segurança, sem deixar de lado os aspectos e facilidades do dia a dia de uma cidade média. Jundiaí, que conta com população estimada em 427 mil habitantes, na primeira metade do século passado, descobriu a sua vocação industrial. Hoje, possui um dos maiores parques industriais da América Latina, o que atrai muitas pessoas de vários estados em busca de oportunidades profissionais. A cidade também é destaque em saneamento, saúde e educação, além de ser considerada cidade do futuro, pois foi ranqueada entre os top 10 melhores municípios das Américas para se investir. Situada em ponto estratégico, Jundiaí é hoje uma referência turística no estado de São Paulo. A cidade respira cultura por todos os cantos, tem natureza abundante, grande produção de frutas e uma rica história para contar. Une a tecnologia com a tradição como ninguém, faz da rica produção de uvas e vinhos uma vitrine Brasil afora, da gastronomia um diferencial, e do turismo rural, uma potência. Não é à toa que Jundiaí, em diversos estudos, nas mais variadas metodologias, sempre é destaque nacional entre as cidades com melhor qualidade de vida. Jundiaí conta com grande parte da área da Serra do Japi, declarada pela Unesco como reserva da biosfera nacional. Um dos destaques é a rota turística da Terra Nova, que transpira a natureza, com um verde exuberante em todos os lados, do ladinho da Serra do Japi. É o destino certo para os amantes de trilhas em meio à mata e cachoeiras, e também o ponto de parada de Romeiros, que seguem a pirapora do Bom Jesus. A rota do Centro Histórico, desvendas riquezas históricas, arquitetônicas e culturais do centro de Jundiaí. Os centenários Teatro Politeana, Solar do Barão, Ponte Torta, Catedral Nossa Senhora do Desterro, Clube 28 de Setembro, o Complexo Argos, O Mosteiro de São Bento e o Complexo Fepasa são riquezas do patrimônio de Jundiaí, que encantam os turistas e enchem de orgulho os moradores da cidade. Tudo isso somado à sua excelente infraestrutura e às inúmeras atrações turísticas e culturais dessa joia do interior paulista, qualificam Jundiaí como uma ótima cidade para morar e excelente para se viver, investir e empreender no interior do estado de São Paulo. Na sequência de nossa viagem, chegamos à cidade de São José dos Campos. Situada na região paulista do Vale do Paraíba, São José dos Campos é um importante polo econômico do país, com grandes centros comerciais, industrial e logístico. Com população estimada em 737 mil habitantes, possui localização privilegiada. É cercada por rodovias e ferrovias, que dão acesso aos mais importantes portos marítimos do país e que ligam os dois principais centros econômicos, São Paulo e Rio de Janeiro. Além do aeroporto de São José dos Campos, a cidade tem proximidade dos maiores e mais importantes aeroportos do país. Uma cidade dinâmica, arrojada, em constante desenvolvimento. O Complexo Industrial de São José dos Campos reúne algumas das principais indústrias nacionais e internacionais, de diversos setores, aeronáutico, automotivo, químico-farmacêutico, de telecomunicações, espacial e de defesa, de petróleo e de gás. Já consolidada como a capital brasileira da tecnologia aeroespacial, possui um parque tecnológico que é considerado o maior complexo de inovação e empreendedorismo do Brasil, com mais de 300 empresas, impulsionando a pesquisa, a tecnologia e os novos negócios. A cidade é sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São José dos Campos respira e inspira o futuro. Foi a primeira cidade a receber o selo de Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável do Brasil. Toda essa vocação para instrução, pesquisa e ampliação do conhecimento começa em uma ampla rede educacional básica, que conta com instituições públicas e privadas de nível elevado, e continua no ensino técnico e na ampla rede de ensino universitário. São José inaugurou o modelo conceito em transporte urbano, com a primeira frota de veículos de transporte público 100% elétricos do Brasil, mais sustentável e comprometido com a acessibilidade. São José dos Campos é a primeira cidade do Ocidente onde a Guarda conta com uma frota de veículos 100% elétrica. É uma cidade verde. São José é reconhecida pela ONU por sua boa gestão da floresta urbana. São cerca de 170 mil árvores no espaço urbano do município. Localizada entre a serra e o mar, São José dos Campos mantém 68% de área rural, com cerca de 30 mil empresas instaladas na cidade. É um polo industrial, um grande centro de consumo e um centro logístico estratégico. É também destaque em cultura, saúde e um polo de educação. Essas são algumas características de São José dos Campos, uma das melhores cidades do estado de São Paulo, para se viver bem. Fechando a nossa lista, temos a cidade de Campinas. Viver em Campinas é quase como viver em São Paulo, mas com muitas vantagens do interior. Com mais de 1,2 milhões de habitantes, Campinas desponta como a primeira metrópole do país que não é a capital. A cidade é referência em educação, tecnologia e empreendedorismo, considerado um dos principais lugares para abrir e manter um negócio no país. Sua localização estratégica, a menos de 100 quilômetros de São Paulo, a qualifica como um importante eixo comercial entre a capital, o interior e o Porto de Santos, o maior do país. Campinas é referência em educação e conta com várias instituições de ensino superior de altíssimo nível. Tem vocação para a tecnologia de ponta, sediando centenas de eventos científicos e tecnológicos todos os anos. Campinas também pesquisa e desenvolve soluções de tecnologia da informação para o agronegócio. É sede de um dos maiores institutos agronômicos do Brasil, o IAC. Campinas também está entre as 10 cidades mais competitivas e entre as 4 mais inteligentes do Brasil. Sua infraestrutura é invejável. Por Campinas, passam algumas das mais importantes rodovias brasileiras. A cidade é sede de um dos principais aeroportos de cargas do mundo, o Aeroporto de Viracopos. Em constante desenvolvimento, Campinas possui um cenário muito promissor, tanto para quem quer empreender, como para quem busca sucesso na carreira profissional. Sede de grandes e renomadas empresas, nacionais e internacionais, a cidade atrai muitos profissionais das mais diferentes áreas de todo o país. Campinas possui muitas opções de lazer e entretenimento para todos os públicos. São cerca de 2 mil praças, dezenas de parques e bosques, reserva ecológica e áreas de proteção permanente. Campinas é um dos principais destinos de turismo de negócios e eventos do Brasil, e conta com uma completa e diversificada rede de hotéis e restaurantes. Uma cidade com economia forte, que é referência no ensino, pesquisa e tecnologia de ponta. Que conta com excelente infraestrutura. Que possui hotelaria de serviços entre as melhores do país. Que se orgulha de ter IDH, índice de desenvolvimento humano, bem acima da média nacional. Que é repleta de parques, áreas verdes, atividades culturais, museus, shoppings e inúmeras opções de esporte, música, dança e literatura. Não é à toa que Campinas foi considerada recentemente uma das 10 melhores cidades do Brasil para se viver, entre os 100 maiores municípios do país. No índice dos desafios da gestão municipal da consultoria Macroplan. Por tudo isso e muito mais, quem mora em Campinas tem, acima de tudo, qualidade de vida. O que faz da cidade uma das melhores opções para se viver bem. No interior de São Paulo. Com 645 cidades e uma capital incrível, é claro que a nossa lista poderia ser bem mais extensa. E este vídeo poderia ter horas de duração. Mas o importante é destacar que o estado de São Paulo possui muitas excelentes opções para quem deseja viver muito bem nesse gigante chamado Brasil.